Boa tarde a todos, aquele que nos assiste ao vivo pela TV Câmara, Facebook, os internautas, a gente agradece a Deus por mais um dia de hoje de estarmos aqui, falar com o povo e a população da nossa cidade de Jacareí. Começa aqui minha fala, já apresentar aí a primeira foto aí do nosso trabalho durante a semana, onde foi uma semana bem corrida, a qual a gente teve ali prestigiando. Eu quero aqui de antemão já parabenizar todos os clubes que participaram no campeonato da cidade, todos os atletas, em especial ao Zires, presidente da Associação de Futebol aqui da nossa cidade, e junto com ele também parabenizar todos que tiveram ali, o Chicão, o Edson, um abraço ao nosso amigo Dori, também secretário de esporte que teve presente, ao Pardal, ao Felipe, o Nogueira, parabenizar o trio de arbitragem que teve ali, e parabenizar também as duas equipes que fez uma final maravilhosa ali no Ducambuzano, Vila Garcia, cidade de Salvador. Um jogaço, um jogaço, e as duas equipes mostrando ser merecedora de disputar a final, e o campeão Vila Garcia se consagrando nos pênaltis. Parabenizar aí todos vocês, parabenizar aí o Charlão, grande Charlão, Charlão é um ícone aqui do futebol na nossa cidade, técnico aí do Vila Garcia, e também um grande abraço ao Diegão e ao Liseu, técnico aí, cidade de Salvador, as duas equipes mostrando o futebol. E para nós uma alegria muito grande, né Paulinho? Quantas vezes aqui na nossa cidade a gente presenciou as finais de campeonatos aqui, o Osíris gritando de um lado, olha eu tenho que ir para São José, eu tenho que ir para Guararema, arrumar um campo para fazer a final. A gente sabe que ainda precisa muito para a gente avançar, para melhorar os campos da nossa cidade, mas essa final mostrou que realmente nós estamos no caminho certo, trabalhando firme para melhorar o esporte na nossa cidade. E a gente via ali a alegria das duas torcidas, cidade de Salvador, Vila Garcia, né, e dos atletas sabendo que está jogando aqui na nossa casa, que é Jacareí, num campo aonde a gente sempre discutiu e disse que esse campo tem que ser a prefeitura cuidar desse campo juntamente com a associação de esporte aqui da nossa cidade, para que quando chegar nessas finais, para quando tiver algum jogo importante, ser mandado lá no Duca Ambuzano. Parabéns a todos envolvidos e vamos continuar firme, trabalhando no esporte, trabalhando no futebol amador, né, tem um simpósio aí agora, né, semana que vem, aonde a gente vai estar discutindo melhoria em todo o esporte amador aqui da nossa cidade de Jacareí. E o fundamental, o nosso objetivo é as categorias de base, as categorias de 11, 13, 15, para que a gente possa dar uma qualidade melhor no futebol, para que a gente possa atender todas as crianças aqui da nossa cidade. Eu acredito que só através do esporte é que a gente possa dar país melhor, dar cidade melhor para essas crianças, para essa garotada, é investir no esporte para que essas crianças não caiam no mundo do crime, no mundo da droga, e isso a gente vai fazer. Eu acho que aqui é um dos vereadores que mais mandei emenda impositiva para o esporte, para que pudesse proporcionar isso, né, para as pessoas que participam do futebol aqui na nossa cidade e, claro, que outro tipo de esporte também é muito importante. Então, vamos continuar trabalhando dessa forma, para dar melhoria, né, a gente sabe aí a dificuldade que é e Santo Antônio da Boa Vista ali no Colônia também, viu, Paulinho? A gente já conversou com a secretária Maria Tereza, né, e logo, logo vai começar a fazer ali o estacionamento do lado da creche, para os moradores ali, né, os jogadores, para conseguir colocar os carros ali, já está tudo acertado, né, e vários campos, né, e uma alegria imensa, né, desde 2017 a gente está lutando para fazer o vestiário do CECAP e essa semana a gente esteve no CECAP, já terminou já de arrumar a Secretaria de Esporte, o banco de reserva do CECAP, a gente esteve ali com o FUAD e essa semana vai entrar a máquina lá para colocar ali no CECAP, ali, o banco de reserva e, graças a Deus, se Deus quiser, nós sabemos que Ele quer, a partir de outubro a Prefeitura já vai entrar para fazer o vestiário do CECAP. São 280 mil reais a qual a gente correu atrás, conseguiu levantar esses valores, essas emendas, através de deputados, através de emendas impositivas e em outubro começa. E a Lodgar, lá de Santa Rita, está terminando, ali no Santa Rita, a reforma do vestiário do Santa Rita, né, se Deus quiser, até o final do mês também entregando a reforma do vestiário do Santa Rita e o pessoal aqui da região Oeste, do Oeste, Nova Jacareí, né, o Dori, a gente já esteve com ele também olhando ali um local aonde possa ser feito um campo para os moradores dessa região. Eu acho que é dessa forma que a gente vai trabalhando, apresentando resultado. Próxima foto, por favor. A gente teve uma reunião aqui com alguns representantes do Recanto dos Pássaros. Recanto dos Pássaros, todo mundo sabe, né, que fica aqui. Muitos acham que é um condomínio fechado, mas não é um condomínio fechado, é um bairro. E agora, né, a associação de moradores lá do Recanto dos Pássaros, né, com a portaria fechada e a reclamação de um setor de moradores, é porque agora o caminho do lixo não está entrando mais lá dentro, né, porque ali existe uma portaria. Então, a gente teve essa reunião, participou da reunião aí a secretária Claude, né, juntamente com os moradores do Recanto dos Pássaros e a gente está trabalhando para ver como que a gente resolve essa situação. Recanto dos Pássaros, né, muitas pessoas não vai lá achando que é condomínio fechado, mas não é. Existe uma portaria, aonde existe uma associação e eles dão toda a sustentação ali. Muitos moradores não concordam, né, em estar aumentando ali a taxa, porque é um bairro que tem que, né, que é municipal e eles acham que tem que ser por conta da Prefeitura de retirar o lixo deles dali. Então, a gente espera o mais rápido possível estar resolvendo ali para ficar bom para os dois lados, tanto para os moradores que não aceitam essa proposta e também aí a associação de moradores do Recanto dos Pássaros que sentem e discutam para que seja feita aí uma, as melhores condições possíveis. A próxima foto, por favor. A gente esteve aí, né, no Veraneijal, né, Veraneijal aí, a gente sabe da dificuldade que é, as estradas muito ruins, né, e ali, né, a gente esteve ali olhando, né, trabalhando ali naquelas estradas, o pessoal da Prefeitura, né, jogando ali aquela fresa de asfalto para dar um pouquinho de melhoramento para os moradores do Veraneijal. A gente sabe que melhora mesmo é quando chegar o asfalto, mas enquanto não chega, é de responsabilidade nossa, tá, andando, fiscalizando e cobrando para que seja feito todo o trabalho ali naquela região. E também, né, na estrada de Angola de baixo, quero mandar um grande abraço ali aos moradores ali daquele setor do Bom Jesus ali, né, da Angola de baixo, ali da Fazenda Harmonia, a gente esteve essa semana lá, e as máquinas estão ali trabalhando, fazendo grande serviço ali naquela região para dar um pouquinho mais de qualidade naquela estrada. Próxima foto, por favor. Aí estão nossos contatos, né, quem quiser conversar conosco, nos procure no nosso gabinete, e eu aqui não posso deixar de falar, né, de um projeto que a gente colocou hoje nessa casa, na nossa concepção, projeto importante para a cidade, né, eu acho que esse é o papel do vereador, né, de trabalhar para dar melhorias, né, para a população. Houve alguns questionamentos, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe da importância que é esses projetos, né, e agora, né, a gente vai estar conversando, né, esse projeto vai para a mão do prefeito, espero que o prefeito sancione, para que a gente possa estar tendo essa interlocução aí com as empresas, para que as empresas possam adotar aí esses pontos, para que a gente possa atender melhor a nossa população. Essa é uma parceria, né, que ela tem que existir, existe, muitas vezes, para ser feito um asfalto, que é a PPP, parceria pública e privada, né, e a gente tem que ter essa concepção, a gente tem que ter essa visão, vereador Valmir, porque senão, infelizmente, se a gente ficar esperando tudo do serviço público, fica difícil, e o vereador é para isso, né, o vereador está aqui, foi eleito pelo povo, pela população, né, a gente critica, muitas vezes cobra, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar solução, né, a gente tem que apresentar as nossas propostas, né, eu creio eu que é isso que a população espera da gente, né, qual é a proposta do vereador, né, porque, muitas vezes, a gente cobra só do poder público e a gente sabe que existem limitações do poder público, né, a gente sabe disso, mas é importante a gente continuar trabalhando, a gente ter um conhecimento, qual que é o trabalho do vereador, para que a gente possa chegar aqui e dizer. E, muitas vezes, a gente fica até um pouco chateado, né, eu acho que, né, essa casa é uma casa de leis, é uma casa de respeito, né, e, muitas vezes, a gente, a denigra até a própria casa, onde é representado por nós e nós, enquanto vereador. Essa é a nossa casa, é a casa de fazer os debates, é a casa de discutir, mas é uma entidade também que a gente tem que respeitar, né, e a gente tem que ter serenidade em relação a isso, né, eu estou terminando agora o meu mandato de presidente, né, espero eu concluir esses dois anos, né, com muito trabalho, muito esforço, mas com muita responsabilidade, né, a gente sabe, né, como que é a responsabilidade do poder público, né, a gente gostaria de fazer muitas coisas, mas não podemos, né, porque a gente sabe que aqui existem regras e leis, e é nesse sentido que a gente vai trabalhar até o fim, colocando as regras e as leis, que não foi eu que fiz as regras e as leis, né, são a justiça que fez, e aí tem que cumprir. Por isso, é que eu falo, né, aqui o nosso papel é de muita responsabilidade com o povo e com a população, e esse vereador aqui jamais vai mentir para o povo, para a população aqui nessa tribuna, dizer que dá para fazer sem fazer. E o que a gente vê muito é isso, né, populismo na política, né, isso é ruim, isso é ruim esse populismo, eu acho que a política, ela tem dois jeitos de fazer a política séria, é aquela política onde você olha no olho da pessoa e diz o que é a verdade, até onde você pode, e infelizmente existe o populismo na política, né, aquela que a pessoa sabe que não tem condições de fazer, mas muitas vezes usa a tribuna, usa aí os meios de comunicação para tentar denigrir uma política que nós mesmos temos que fazer, essa política ser sadia, ser uma política séria, para que as pessoas tenham um pouco mais de respeito em relação à política que tem que acontecer no nosso país. Então, com muita seriedade, a gente foi eleito pela população, vamos continuar aqui trabalhando, defendendo os interesses, defendendo a nossa população de Jacareí, mas com muita clareza de olhar olho no olho, dizer a verdade e trazer para essas casas aqui os projetos que realmente interessam o povo e a população, sem nenhum rancor, sem nenhuma mágoa, que eu acho isso que é importante, né, e a gente respeita todos os vereadores dessa casa, né, independente de partido, né, aqui eu acho que esse ano não é uma eleição de vereador e prefeito, mas infelizmente tem muitos vereadores que às vezes aqui já falam em nome de partido, já defendem esse ou aquele candidato, né, a gente está aqui para terminar o nosso mandato, trabalhar até o dia 24 de setembro, né, de dezembro de 2024. Foi esse o nosso compromisso com o povo e com a população, independente de sigla partidária, independente de partido, não estamos aqui para denigrir mais de nenhum partido e de nenhuma pessoa. É nesse sentido que a gente vai continuar trabalhando com todo o respeito, peço a Deus que nos ilumine, que nos dê força e até a semana que vem estaremos aqui novamente, se Deus nos permitir, para que a gente possa falar em nome do povo e da população da nossa cidade de Jacareí. Um boa tarde a todos e fiquem com Deus. Próximo.